Olá, bom dia, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao RCN Notícias. Hoje é terça-feira, dia 4 de abril. O RCN Notícias está no ar e traz agora os seguintes destaques. DENIT intensifica manutenção de trecho urbano da BR-262 em Três Lagoas e trânsito na avenida Ranufo Marques Leal fica mais lento. Obras de drenagem e pavimentação do bairro Quinta da Lagoa estão 85% concluídas. Aumenta o número de animais silvestres no perímetro urbano de Três Lagoas e obras do centro de reabilitação para esses animais seguem paradas. Hoje nós vamos entrevistar ao vivo o médico Dr. Júlio Calil, que vai falar do primeiro simpósio de cardiologia de Três Lagoas que será realizado pelo Hospital Auxiliadora em parceria com a DOCOR. Vamos agora com o destaque do Albert Silva. O Albert chega agora trazendo os destaques do setor policial. Albert, quais são os destaques para esta terça-feira? Bom dia para você. Oi, Ana. Bom dia para você. Bom dia para toda a nossa audiência. A Polícia Federal ontem apreendeu 37 quilos de cocaína e prendeu duas pessoas. Daqui a pouquinho a gente conta toda essa história. Ana Cristina. Exatamente. Daqui a pouquinho nós vamos saber também de um homem que foi preso por prática de furtos aqui em Três Lagoas e mais um caso de violência doméstica. Nós vamos agora com o destaque da Beatriz Benedetti. Bom dia, Bia. Olá a todos que estão nos assistindo. Olha só, a expedição Novos Sorrisos está com agenda lotada já para pacientes. Mas eles ainda estão buscando dentistas voluntários. Não sai daí que eu volto com mais informações. Combinado, Bia. Vamos agora com o destaque do Israel Espíndola. Bom dia, Israel. Bom dia, Ana. Bom dia a todos. Terça-feira é dia de falar de esporte. Vamos falar de um projeto social para crianças de todas as regiões de Três Lagoas, hein? Daqui a pouco todos os detalhes. Tá certo, Israel. Daqui a pouquinho toda a nossa equipe, nossos repórteres participando, trazendo informações do RCN Notícias. Desta terça-feira, seis horas e trinta e cinco minutos agora, seis e trinta e cinco. E agora nós vamos conferir a previsão do tempo. Vamos saber como fica o tempo para esta terça-feira em Três Lagoas e em toda a região. Nesta terça-feira, a previsão é de sol com algumas nuvens e sem a possibilidade de chuva. Em Três Lagoas, a temperatura mínima é de 21 graus e a máxima de 32 graus. Em Paranaíba, a mínima é de 22 graus e a máxima de 32 graus. Em Aparecida do Taboado, a mínima é de 21 graus e a máxima de 31 graus. Em Inocência, a mínima é de 23 graus e a máxima de 33 graus. Em Água Clara, a mínima é de 23 graus e a máxima de 32 graus. E Antônio Luiz, como está a temperatura e a umidade relativa do ar nesta manhã de terça-feira? Bom dia para você. Bom dia, Ana. Bom dia também a você que está ligado aqui no RCN Notícias. 23 graus e a temperatura nesta manhã aqui em Três Lagoas com 89% de umidade relativa do ar. Amanheceu mais fresquinho, né, Ana? 23 graus e a temperatura é uma temperatura agradável, muito agradável mesmo. É, também depois do calor de ontem à tarde, né? Nossa! Eu imaginei o seguinte, que existe o céu que é o centro do Sistema Solar e Três Lagoas tem o céu, o sol dela, né? É, tem. Especial, só para nós aqui. Então, são dois sóis. É um para cada um, tem? É um para cada um. Um para cada um. Vamos abrir aqui a janela para a gente ver o tempo de Três Lagoas, o céu de Três Lagoas. Nesse momento está azulzinho, o céu de brigadeiro. Muito bonito, né, Ana? Está um azulzinho assim, daquele gostoso mesmo. Apesar que isso é um prenúncio de um dia muito quente pela frente, né? Exatamente, Antônio Luiz. Quando a gente vê o tempo assim, muito limpinho, o sol já aparecendo logo pela manhã, a gente já imagina, né, que o dia vai ser quente. Vai mesmo, viu, gente? A previsão do tempo para essa terça-feira, então, indica tempo com sol e poucas nuvens. As temperaturas ficam elevadas, acima de 30 graus, em praticamente todo o Mato Grosso do Sul. A circulação anticiclônica favorece esse tempo mais quente e seco no estado. Devido à combinação de calor e umidade, pancadas de chuva e tempestades podem ocorrer durante a tarde. Para Três Lagoas e outras cidades aqui da região leste, da região do Bolsão, as mínimas serão de 20 e as máximas vão atingir os 34 graus. Prepara, viu, gente? Porque a terça-feira vai ser quente, viu? Pode tomar muita água, viu, Antônio Luiz? Pode se hidratar muito. É, se hidratar é importantíssimo, viu, gente? Importantíssimo mesmo, ainda mais com o sol do jeito que está. A umidade relativa do ar pode estar alta agora pela manhã, mas ela cai muito durante a tarde, né? Chega em torno de 30%, então, tem que colocar água para dentro aí. Olha, e evitar o sol por volta das 11, uma hora da tarde, meio-dia. Vou te falar uma coisa, esse horário, tá? Mesmo para quem quer pegar uma marquinha, tá? É extremamente perigoso. É, nesses horários não pode, não, né? De jeito nenhum. Tomara que o fim de semana esteja assim, né? No fim de semana que a gente fica torcendo para... Aliás, um final de semana extenso esse agora, né? É verdade, Antônio Luiz estava até esquecendo. É, para quem pode, né, parar. É, a semana vai ser mais curta, amanhã, inclusive, encerra seus expedientes nas repartições públicas, só até amanhã, só. Só até amanhã. Quinta-feira não tem, já emenda tudo. Também fechou errado você, hein? Ponto facultativo, você não soube chá, né, Antônio Luiz? Quinta-feira, ponto facultativo nas repartições públicas. Verdade. Semana curtinha, só até amanhã, expediente nas repartições públicas, viu, gente? Se você tem algo para resolver, prefeitura, DETRAN, órgãos do governo do estado e do município, federal também, só até amanhã. Quinta-feira tudo fechado, viu? Quinta, sexta, né, fechado também. Sábado também, com muito praxe, né? Sábado também, sexta-feira é um feriado. É, feriado nacional, sexta, né? Agora, quinta é uma ponte que eles emendem, eu não sei porquê, que... É quinta-santa, existe quinta-santa? É, tem quinta-feira-santa, eu não sei. Não deve ser, né, quinta-santa, sexta-feira-santa. É, sexta-feira-santa, sim, né? Sábado de aleluia. Sábado de aleluia, né? Vamos olhar o Judas. Vamos olhar o Judas. Vamos olhar o Judas, isso mesmo. É isso aí, gente. Então, a provisão é de calor para essa terça-feira e para os próximos dias também, viu, gente? Seis horas e quarenta minutos agora, seis e quarenta. Vamos agora de informações do setor policial. Nós vamos ao vivo agora com o Albert Silva, porque a Polícia Federal, gente, tem feito um grande trabalho aqui na região de Três Lagoas. Tem apreendido muitas drogas e ontem não foi diferente, né, Albert? Mais uma grande quantidade de drogas apreendidas aí pela Polícia Federal. A gente sempre fala da Polícia Rodoviária Federal, que também tem feito esse trabalho. Polícia Federal de Três Lagoas também tem atuado muito no combate a drogas. Conta pra gente aí desta ocorrência, Albert. Oi, Ana, bom dia pra você, bom dia pro Antônio Luiz, bom dia pra toda a nossa audiência. Oi, Albert, estamos com probleminha no seu microfone. Eu vou pedir pra você ligar o microfone e verificar aí. Nós vamos ao vivo, então, com o Albert Silva, seis horas e quarenta e um minutos, seis e quarenta e um, porque ontem, gente, a Polícia Federal fez mais uma apreensão importante de drogas e chama a atenção onde essa droga estava escondida, né, Albert Silva? Bom dia pra você. Ainda continua desligado. Ainda tá desligado, né? Então, daqui a pouquinho, a gente volta com o Albert Silva, porque o Albert vai trazer informações pra gente a respeito deste trabalho da Polícia Federal aqui de Três Lagoas, né? Já, já, daqui a pouquinho, seis horas e quarenta e cinco, quarenta e um minutos. Ao vivo é assim, né? Ao vivo tem dessas coisas. Seis e quarenta e dois, daqui a pouquinho, então, todas as informações aí do setor policial, porque a gente fala agora a respeito do trabalho do DENIT, viu, gente? Após as chuvas darem uma trégua, o DENIT tem intensificado a manutenção no trecho urbano da BR-262 aqui em Três Lagoas. Condutores que trafegam pelo trecho urbano da BR-262, rodovia que corta o perímetro urbano de Três Lagoas, reclamam das péssimas condições em que se encontram a via, na entrada de Três Lagoas, para quem vem sentir do estado de São Paulo. Um dos pontos críticos é no cruzamento entre as avenidas BR-262 e 158, na lateral da antiga fábrica Mabel. O engenheiro do DENIT de Três Lagoas, Milton Rocha Marinho, informou que o trabalho de manutenção é contínuo, mas que devido às chuvas, ficam impossibilitados de serem executados. Parece que está retomando agora, mas durante o período chuvoso e tudo, a gente chegou até a tirar água ali de bombeamento para poder acudir um buraco, um perigo ou outro. Apenas ele não aparecia porque são muitos, né? Mas hoje, com essa melhora do tempo, a gente está aí com um fluxo de trabalho maior para poder sanear mesmo de vez. E enquanto estava chovendo, desde novembro praticamente, embora a chuva arada começou um pouco mais tarde, dezembro, mas desde novembro a gente já vem trabalhando com ela, tira um buraco, faz um remendo. A gente teve problemas ali na travessia da linha com a passagem da drenagem da prefeitura, mas acabamos indo conservando, né? E esse trabalho é contínuo. Não é uma obra, né? Não é uma contratação de uma obra, não. Ele tem um contrato de dois anos, a empresa fica. Quando terminar dois anos, outra empresa continua. Isso são trabalhos rotineiros. Todo choveu, vai abrir buraco, porque os asfaltos são perecíveis, né? São antigos, quebradiço, né? Então, passa, nós falamos, falando outro dia, são 25 mil veículos passando, né? Embora, quando se fala 25 mil veículos, você coloca motos também, você não coloca bicicleta, mas você coloca o veículo automotor. Cada veículo desse passa, no mínimo, dois pneus. São 50 mil pancadas num buraco. Então, ele abre muito rápido, principalmente, estando amolecido pela chuva, né? Então, às vezes, a pessoa fala, pô, mas esse buraco está aqui, não sei de quando. Não é verdade. Esse buraco, às vezes, começou ontem e, dependendo da chuva e da quantidade de tráfego, amanhã ele está super grande. E, às vezes, eu não consegui fechar ele naquele dia, porque eu estou com outros problemas. Então, a gente tem 700 quilômetros de estrada. Nós temos, dos 11 municípios abrangidos pela malha rodoviária, pelo menos 7 têm travessias urbanas, né? E são os pontos que mais são afetados, né? Até pela condição de uso, né? Três Lagoas tem uma condição bastante atípica, né? Porque a Ranulfo, todas as areias, as partes não pavimentadas, carriam areia para a Ranulfo. Então, é complicado, tanto para fazer a limpeza, como esse tipo de coisa atrapalha o pavimento, né? Ele prejudica o pavimento, ele abre, ele perece mais rápido. Do outro lado da cidade, aqui na Avenida Sobral, na saída para Campo Grande, a situação do perímetro urbano da rodovia também é crítica. O prefeito Ângelo Guerreiro, inclusive, criticou a situação desse trecho da rodovia no perímetro urbano. Avenida que nós envergonhamos, nós temos vergonha, eu tenho vergonha dessa avenida por parte do DENIT, tá? Então, mais uma vez, vereadores e vereadoras, não cobram somente o executivo, aprende a falar DENIT e cobrar a responsabilidade deles também na Avenida Sobral e na Ranulfo Marques Leal, cartão postal de entrada do Estado e do nosso município de Três Lagoas. É uma mazela, é uma mazela, né? Enquanto nós estamos priorizando as avenidas, melhorando, nós passamos vergonha com aquilo dali, porque as pessoas que passam, na verdade, nem sabem que é do DENIT, acham que é do município, né? O engenheiro do DENIT reforçou que no período de chuvas, alguns serviços não têm como serem executados, mas que o recapeamento desse trecho da rodovia já foi feito. A gente sabe que é difícil trabalhar no período chuvoso. E no período chuvoso, uma rodovia, como eu falei, que estrangula tudo ali, então, se você vê a Ranulfo, ela tem duas pistas, só que a Clodoaldo, eu trago todo o trânsito, né? Tanto da cidade pela Clodoaldo, desculpa, Clodoaldo não, na Sobral, né? Eu levo pela Aro, levo pela Clodoaldo, trago de Brasilane, então concentra tudo ali. A dificuldade é maior. Mas hoje, se você for lá, se eu até soubesse que havia essa crítica, não teria feito. Teria feito só o tapa-buraco, que é a obrigação maior de quem faz a manutenção. A obrigação suprema é você tirar, fazer das tripas, coração, para poder fazer um recapeamento mínimo, né? Que a gente chama de reperfilamento, que é o que nós fizemos lá. Então, aparentemente, vai ficar novinho, aí tudo vai ficar bonito. Só que, às vezes, esse custo para ele ficar bonito, não é bonito que resolve, o que resolve é trafegabilidade. Então, ah, está feio? Está feio. Mas como que está? Está um buraco? Está quebrando o carro? Não está. Essa que é a situação que a gente vai levando, esse é o máximo da situação. Quando não, é o que a gente está fazendo agora. Você falou, ah, então aparece até que está retomando, né? Na verdade, não está retomando. A gente não para. Apenas, às vezes, diminui o ritmo em função de alguma diversidade. Apesar do recapeamento desse trecho da rodovia no perímetro urbano, o acostamento continua em péssimas condições de tráfico, com muita terra e buracos. É, está aí, né? O DENIT, então, iniciando, retomando esse serviço de manutenção, né? O Marim fala que esse serviço não é paralisado, mas por conta da chuva, tem muitos serviços que não dá para serem executados, né? Então, agora, passou o período da chuvarada, o DENIT volta a intensificar esse trabalho de manutenção no perímetro urbano da BR-262. Está passando da hora, né, gente? De conta crítica esse período urbano, né? Principalmente ali nas proximidades da antiga fábrica da Mabel. A gente já mostrou várias vezes a situação crítica ali, buraco. Tomara que melhora agora com esta manutenção. E por conta disso, gente, desta manutenção no perímetro urbano da BR-262, é que o trânsito está mais lento na Avenida Ranufo Marques Leal. Congestionamento tem sido registrado por conta da interdição de parte da rodovia, né? Para eles fazerem esse serviço de manutenção, se faz necessário interditar trecho da rodovia. Com isso, o trânsito fica um pouco mais lento na Avenida Ranufo Marques Leal. 6 horas e 49 minutos, 6 e 49. Agora sim, vamos ao vivo com o Albert Silva. O Albert traz, então, as informações para a gente do setor policial. E a gente começa falando desta apreensão de drogas feita pela Polícia Federal aqui de Três Lagoas. Albert, é com você. Oi, Ana. Bom dia para você, bom dia para o Antônio Luiz, bom dia para toda a nossa audiência. Exatamente, a Polícia Federal apreendeu na tarde de ontem 37 quilos de cocaína e efetuou a prisão em flagrante por tráfico de drogas de duas pessoas. E a história começa o seguinte, Ana. Os policiais federais abordaram aí um veículo cujo motorista e o passageiro diziam não saber quem pertencia aí o veículo em que eles estavam ocupando e que estavam apenas fazendo um favor. Iriam levar esse veículo até um lava-jato aqui em Três Lagoas. Após a vistoria, foi encontrado aproximadamente 37 quilos de cocaína. Todo esse entorpecente estava escondido aí no tanque do combustível. Os abordados aí foram presos em flagrante pelo delito de crime de tráfico de drogas e caso condenados, Ana Cristina, poderão cumprir aí mais de 15 anos de reclusão. Portanto, toda essa história aí não colou aí para a Polícia Federal dizendo que esse veículo não sabia de quem que era, que só iria fazer um favor aí levando esse veículo até um lava-jato, mas não colou aí no tanque aí do combustível. tinha todo esse entorpecente e os dois foram presos 37 quilos de cocaína em que a Polícia Federal aí apreendeu ontem em Três Lagoas. Ana Cristina. O combustível, óbvio, né, estava vazio, Albert e Silvio. Eles usam várias alternativas para tentar despistar, né, aos policiais, mas é claro que a polícia está sempre muito atenta a essas práticas utilizadas aí pelos traficantes, né? Exatamente, né, Ana? Os traficantes aí são muito criativos, né? Colocam o entorpecente aí dentro do combustível do carro, do tanque de combustível do carro, às vezes fazem até compartimentos aí em que dificulta até o trabalho aí da polícia na identificação desse entorpecente, só que a polícia está atenta, viu? A polícia está ali atenta, né, já sabe ali, né, aproximadamente onde é que fica escondido todo o entorpecente e a casa caiu para esses dois aí, foram presos. Ô, Albert, eu estou tentando entender aqui, a gente vendo imagens, inclusive, né, desta droga no tanque de combustível, o tanque estava cheio, Antônio Luiz, tinha gasolina no tanque? Sim, sim, eles provavelmente acondicionaram essa droga em um envólupro ali e... Um saco plástico, né? Um saco plástico, isso mesmo, Albert. E isso fez com que ela não tivesse contato com o combustível, daí dá para manter o tanque cheio, né, e carregar a droga também. Usa a inteligência para o lado errado, né, Ana? Olha, eu vou te contar aí, quem usar essa droga vai ficar mais doidão ainda, hein? Com cheiro de combustível e cocaína, não sei o que, graças a Deus, desse mal eu não morro. Mas é um negócio de doido, né, quem usa essas coisas aí. E olha isso, gente, que coisa, hein, Antônio Luiz? Tá, condicionaram muito bem para carregar tanto o combustível quanto a droga. E achando que a polícia não ia, de maneira nenhuma, encontrar isso, mas... É, porque, falar, quem imagina, né, o tanque de combustível ali, porque você precisa do combustível para andar com o veículo, né? Quem vai imaginar que dentro do combustível, do tanque de combustível, teria droga e não combustível, Antônio Luiz? O carro, o carro, será que anda a pó agora, é movido a pó, Albert Silva? Esse carro é doidão, né, Albert? Embalaram bem a droga, né? Embalaram bem, estava bem embalado aí, todo esse entorpecente, então não ia ter contato aí, né, com a gasolina ou com o álcool desse veículo aí, Ana e Totó. E aí fica, né, até dificulta o trabalho para a polícia, porque a polícia vê, ó, o tanque de combustível está cheio, então provavelmente não vai ter nenhum entorpecente ali, mas não, a polícia é municiosa, certinho, viu que tinha entorpecente ali e prenderam os dois. É, como se disse o Antônio Luiz, o carro é doidão, Antônio Luiz? Esse estava bem doidão. Estava doidão. Como diria antigamente, né, era um carro envenenado. Carro envenenado, hein? Eita, nós, né, a polícia acabando com o barato de muita gente. Muito bom, parabéns à Polícia Federal, a Polícia Rodoviária Federal também constantemente apreendendo drogas. Ontem a gente falou bastante aqui da PRF, que tem feito esse trabalho na BR-262, e tem que continuar mesmo. Denúncia, gente, importante também. Pode denunciar anônimo, se você sabe de algo errado, liga para a polícia, seja Polícia Rodoviária Federal, Polícia Federal, Polícia Militar, 190, não precisa se identificar, contribua para a gente reduzir esses índices de criminalidade. seis e cinquenta e quatro agora, seis horas e cinquenta e quatro minutos. Já já o Albert volta com mais informações do setor policial. A gente muda de assunto agora para falar, gente, a respeito de um projeto muito bacana, viu? Hoje nós vamos conhecer o projeto social que faz a diferença na vida de centenas de crianças. É o projeto social Escola de Futebol do bairro Santo André, conhecido também aqui em Três Lagos como Cidade das Águas. E esse projeto, gente, está precisando de ajuda. Vamos acompanhar a reportagem do Israel Espíndola. Todos os sábados de manhã, centenas de crianças acompanhadas dos pais têm um compromisso no campo de futebol do bairro Santo André. Crianças de cinco a dezessete anos se encontram para jogar em futebol. Elas fazem parte do projeto que nasceu há dezesseis anos de um sonho do professor de educação física Enilson Rogério Romanini. O objetivo é formar cidadãos do bem através do esporte, como destaca o fundador professor Rogério. Nosso objetivo, em primeiro lugar, é dar oportunidade para as crianças de terem um espaço e a prática da atividade física. E aí, no nosso caso aqui, a gente dá um ênfase no futebol de base. O projeto existe há dezesseis anos e atende trezentas crianças de vários bairros de Três Lagos. Mas, como todo projeto social, precisa de ajuda. A criançada são divididas por idade. O projeto não cobra nada dos alunos. Cada pai ajuda como pode. Mas falta infraestrutura para atender essa garotada. Banheiro adequado com chuveiro, água gelada, entre outras solicitações. Aqui não tem rivalidade entre torcida pelo time de coração. Cada um veste a camisa do clube e vem jogar bola. Amor mesmo pelo esporte. O projeto, inclusive, sobrevive por conta do amor ao futebol e o amor a essas crianças, como pontua o professor Enilson. Muito amor, muita dedicação, muito profissionalismo, muita parceria. A parceria que eu digo é parceria com as empresas, principalmente com os pais, que são muito, vamos dizer assim, muito intuito. Eles têm muito intuito com a gente e são dedicados. E a credibilidade que nós temos junto aos pais, com esse tanto de tempo que nós temos aqui, é o que nos ajuda e o que nos impulsiona. E foi assistindo os telejornais do grupo RCN que a Cíntia Mayra resolveu nos procurar para mostrar o projeto e quem sabe conseguir apoio. Inclusive, o filho dela é um dos alunos do projeto há um ano. A Cíntia explica o motivo do pedido à nossa equipe de reportagem. Eles pediram ajuda, falando que precisava de ajuda porque não tem ajuda do incentivo da prefeitura. Então, eu tentei, né? Falei, vou procurar a televisão para ver se aparece alguma coisa, se eles têm ajuda de alguma coisa. Porque é um projeto social que eles não têm recurso nenhum. Agora mesmo está sem banheiro, sem água gelada. Então, é complicado para eles fazer isso de bom coração, sem receber nada em troca e não ter ajuda do município, pelo menos, né? Aí eu tentei procurar ajuda. Vale ressaltar que são crianças de diversas regiões de Três Lagoas que são assistidas pelo projeto sem custo algum. Para o Hélio, que tem os seus dois filhos matriculados no projeto, a avaliação do pai e dos meninos, a escolinha de futebol é praticamente sagrado e não tem reclamações. Olha, 100%. É um projeto maravilhoso, um projeto que tem, né, trazido várias crianças, vários pais já têm acompanhado aqui, vêm aqui ver, prestigiar esse treino, né? A maioria dos pais tem acompanhado e tem visto o esforço, né, dos treinadores, da presidente, e a gente só tem que se alegrar. A gente, eu mesmo, como pai, eu dou nota 10, nota mil para eles. O projeto social, inclusive, já revelou jogadores que hoje atuam no futebol profissional. A presidente da escolinha explica que o projeto precisa de fomentos, pois só o espaço para os treinos não está mais sendo suficiente para atender a demanda que cada sábado aumenta. É primordial, a gente precisa de auxílio, a gente precisa de fomento para dar continuidade ao nosso trabalho. Nós somos um projeto social, a gente não está aqui só para formar jogadores, a gente está aqui para ajudar as famílias, para ajudar os atletas, a gente tem crianças de 5 a 17 anos e muitos precisam do auxílio da gente. E como vocês sabem, sem um recurso a gente não tem condições para tocar o projeto e em diante. A gente precisa de material, a gente precisa de um espaço para poder dar um conforto melhor para essas crianças, para atender melhor essas crianças. Então, a nossa finalidade é essa, é fazer o social e também, claro, a gente participa dos campeonatos, a gente leva as crianças a viajar, participa de campeonatos fora e tudo isso tem um custo. Exatamente, gente, quem puder colaborar com esse projeto social, com essas crianças que frequentam o campinho de futebol do bairro Santo André, entre em contato com o pessoal lá, principalmente aos sábados pela manhã, eles estão lá, né, a Secretaria de Esporte também poderia colaborar um pouco mais com esse projeto. A gente sabe muito da importância desses projetos sociais, principalmente do futebol para essa meninada, para ocupar o tempo, para evitar que elas se envolvam com coisa errada, é fundamental esses projetos sociais. Eu sempre falo, no período as crianças devem estar estudando nas escolas, no período contrário, frequentando projetos assim. São sete horas em ponto agora, sete em ponto, agora em pouco nós falamos da manutenção no perímetro urbano da BR-262, né, o DENIT intensificando o trabalho de manutenção agora, tapando os buracos, e a Thelma Brum, ela diz o seguinte, né, a chuva sempre vem como desculpa, né, mas no período da seca não há movimentação nenhuma para sanar o problema, só agem quando vocês da imprensa aparecem, né. E ela acrescenta ainda que os moradores da rua Manuel Ferreira da Rocha, é que o digam, né, há mais de dez anos estão aguardando por uma solução para a lagoa que se forma em épocas de chuva. Agora que está o período de estiagem, né, a gente vai cobrando aqui a Secretaria de Infraestrutura, a equipe do Departamento de Obras, para que verifique essa situação da rua Manuel Ferreira da Rocha, já que este ano, período de chuva, sempre tem, né, justificativa que não dá para trabalhar por conta da chuva, e é claro, né, mas já que parou a chuva, vamos intensificar os trabalhos aí, porque tem muita rua precisando de manutenção. Obrigada, viu, Thelma. E eu quero mandar um abraço para a mãe da Thelma Brum. hoje é aniversário dela, a Thelma Brum, ela mandou um bom dia para a gente, ela diz, calma, gratidão e inspiração. Isso é o que desejo para o seu dia, aproveite cada instante dele. E ela diz ainda, Ana Cristina, hoje é aniversário da minha mãe Fátima, ela sempre está na sua audiência. Um abraço, então, para a senhora, né, dona Fátima, obrigada pela audiência, pelo carinho, recebo os parabéns aí da filha da Thelma Brum, de todos os familiares, de toda a nossa equipe, muito obrigada pelo carinho, pela audiência, desejo muita saúde para a senhora, tá bom? Obrigada pela companhia. Quero agradecer os demais internautas aqui do Facebook, da Cultura e da TVC também, interagindo com a gente, o Vanildo Beguelini na audiência, o Alexandre Garcia, o Nivaldo Ezequiel, a professora Gidalva Tenório, obrigada, viu, professora? Ela disse que o céu é de brigadeiro hoje, viu, Antônio Luiz? Opa, isso é verdade. Hoje o céu é de brigadeiro, tá? Você já explicou para a gente o que é céu de brigadeiro, né, Antônio Luiz? É uma piada de caserna do pessoal da aeronáutica, né, porque brigadeiro não tem mais obrigação de voar, né, então ele prefere o céu sem nenhum problema, no caso, azulzinho, sem nenhuma nuvem, e daí ele vai fazer o voo dele, no caso, se fizer, sem nenhum problema, então por isso que é o céu de brigadeiro. Não é brigadeiro de comer, não, né? Não é o brigadeiro de comer, não é o... Senão seria marronzinho, né? Aqui a cultura também, tá vendo? Isso, né? Aliás, Ana, aproveitando o ensejo aqui, a Margarete Lopes, a gente estava falando sobre os feriados do final de semana, tem a quinta-feira, né? É porque eu falei que quinta-feira não tem, que quinta-santa. É, não tem, mas tem quinta-feira, quinta-feira, aliás, deveria ser instituído um feriado universal. É, por quê? É, porque é dia de todos os santos, no caso, o dia do homem. Ah, ah, ah. Né? Ah, é? É, eu acho que, né? Tem muita gente que concorda comigo, né? É dia de todos os santos? Isso, dos homens. Aham. Não tem o dia da mulher? Ah, mas... Então, tem o dia do homem, que é o dia de todos os santos. Homem, Antônio Luiz, dia dos homens. Homem merece ter dia, Antônio Luiz? Sim, é justamente esse, todos os santos. Mas que não são os homens, né? Claro, né? Vou nem falar nada pra você não, viu, Antônio Luiz? Quinta-feira, então, é dia de todos os santos, Margarete Lopes. A Margarete Lopes é minha cultura, né, Margarete Lopes? Obrigada pela audiência, querida. 7 e 4, vamos no intervalinho e a gente já volta com mais informações. RCN Notícias Apoio Hospital Auxiliadora. 103 anos de cuidado com a vida. AVT Energy, a distribuidora de equipamentos fotovoltaicos que mais cresce no Brasil. Vidro Box, Rua João Carrato, 1040 e estoque materiais para construção na Capitão Olímpico Mancini, 3.565. RCN Notícias Tu vai continuar gastando sola de sapato por aí? Só anda a pé quem quer. Yeah, yeah, yeah. A promoção Só anda a pé quem quer do grupo RCN de comunicação em parceria com Angam Barato Bike Shop vão sortear seis bicicletas elétricas além de 10 mil reais em dinheiro vivo. Para participar é muito simples. Passe nas empresas participantes, preencha seu cupom virtual e pronto, já está concorrendo. Toda sexta-feira tem sorteio de quinhentos reais e na última sexta-feira do mês o sorteio de uma bike elétrica. Atenção para as empresas parceiras. Ótica, Bambu Brasil, RWR Multimarcas, Casa de Carnes Bcele, Elétrica 3, RKM Máquinas, Bazan Baterias, ASC Materiais de Construção, Miwera. É o Grupo RCM Yeah, yeah, yeah! Vidrobox. Há 23 anos realizando sonhos com as melhores soluções. Levando qualidade, beleza e estilo para a sua construção. Atendimento personalizado. Produtos inteligentes e exclusivos para o seu melhor conforto e segurança. Guarda corpo em inox ou vidro. esquadrias de alumínio, muxarabe, pele de vidro, box para banheiro, espelhos e muito mais. Rua João Carrato, 1040. Fone 3521-4042. Vidrobox. Para quem leva qualidade a sério. Construir é mais que vender os produtos da sua construção ou reforma. Construir é participar, é estar ao seu lado em todos os momentos. Na estoque, você encontra todos os materiais que precisa para a sua obra com as melhores ofertas. Estoque materiais de construção. Avenida Capitão Olinto Mancini, 3565. Fone 3522-0454. Venha construir com a gente. Mato Grosso do Sul cresceu e segue em pleno desenvolvimento. Mas todo avanço impõe novos desafios. Maior qualificação para aumentar a renda do sul-mato-grossenses. Investimentos constantes na base, que é a educação. reforço na segurança, avanços na regionalização da saúde, defesa dos direitos dos cidadãos e inclusão social. É uma nova e importante etapa e os deputados e deputadas estaduais estão preparados para debater ideias e trazer as... Agora são 7 horas e 7 minutos. 7 e 7 de volta com o RCN Notícias. Nós vamos ao vivo agora com o Albert Silva. O Albert tem mais informações para a gente do setor policial porque um homem foi preso aqui em Três Lagoas. Albert Silva estava praticando furtos. Conta para a gente essa ocorrência. Oi, Ana. Exatamente, viu? A Polícia Civil identificou e localizou o autor do furto qualificado de um estabelecimento comercial localizado na Clodoaldo Garcia, no bairro Santos Dumont. Esse fato aconteceu... A prisão dele aconteceu ontem, mas a vítima notificou a polícia que o seu estabelecimento comercial foi invadido no final de semana, na noite de último sábado. E no local, Ana, houve o furto de uma quantia em dinheiro, alguns itens que estavam para venda. A equipe de investigação da Terceira Delegacia de Polícia Civil iniciou aí as investigações e identificou aí o santo, viu? O santo é MRS de 25 anos que confessou aí aos policiais civis que cometeu o delito. MRS foi encaminhado aí à Terceira Delegacia de Polícia Civil indiciado e vai responder aí pelo crime de furto qualificado que possui pena, Ana. De dois a oito anos de reclusão aí, portanto, identificou aí MRS de 25 anos que confessou sim que foi ele o autor do delito aí desse estabelecimento comercial de furto aí no final de semana. Tá aí, foi identificado e preso, Ana Cristina. Exatamente, Albert Silva. Que bom, né? Menos um aí saindo de circulação. Vamos ver se reduz um pouco os furtos também aqui em Três Lagos. Mas não foi a única ocorrência não, né, Albert? Pra não faltar, infelizmente, violência doméstica. É, os ex-maridos aí que não aceitam o fim do relacionamento, Ana. Um homem de 36 anos ele acabou sendo preso por descumprir uma medida protetiva contra a sua ex-mulher. Esse fato aconteceu também por volta da meia-noite e 30, né, no bairro Lapa. A polícia foi até o local apoiar aí um outro policial militar que estava de folga, estava passando ali e ele se deparou aí com esse homem, né, que estava pulando o muro de uma residência, né, o muro da casa aí da ex-mulher. Em conversa aí com a vítima, né, foi constatado que ela possui uma medida protetiva de urgência, viu, contra esse homem. Segundo a vítima, o autor frequentemente, Ana Cristina, pula o muro aí do seu imóvel aí pra tentar reatar aí o relacionamento. Lógico, né, com a chegada da polícia ele recebeu voz de prisão, foi encaminhado pra delegacia de pronto atendimento comunitário e foi, sabe pra onde, Ana? Foi diretamente aí pro presídio, né, pra penitenciária de segurança média aqui em Três Lagoas porque descumpriu a medida protetiva, Ana Cristina. Tá certo, Albert. Obrigada, viu, pela tua participação. Lamentável, né, gente? Mais um caso de violência doméstica. Praticamente todos os dias a gente fala aqui de casos de violência doméstica. É lamentável essa situação desses homens que não aceitam o fim do relacionamento. E até quando isso? Sete e dez agora? Sete horas e dez minutos? Muito obrigada a todos que estão interagindo com a gente, mandando um recadinho. Eu quero agradecer a audiência do Tenente Cândido do Corpo de Bombeiros, né? Agora, em um pouco, nós falamos aí da quinta-feira, né? Por que que foi decretado ponto facultativo. Sexta-feira é o feriado nacional. E na quinta-feira, né? Margarete Lopes já mandou que é dia de todos os santos. Mas, segundo o Tenente Cândido, né, ele diz, olha, quinta-feira é considerada santa para os católicos, pois, segundo a Bíblia, foi o dia da última ceia de Jesus com os apóstolos. E durante a ceia, Jesus dão aos apóstolos fazer isto em memória de mim, após, a partir o pão e beber o vinho, né? Após de partilhar o pão, então, e beber o vinho. Só que não é feriado nacional, né? Um dia importante para os católicos, né? Só que não é considerado feriado. E os órgãos públicos decretam, né? Ponto facultativo, ou seja, ponto facultativo, gente, fica e trabalha quem quer, diz o ponto facultativo é isso, algumas repartições, né? Só que ninguém quer, né? Aí que tá, né? Ponto facultativo. É feriado. Falou que é ponto facultativo, a gente esquece, viu? Obrigada, viu, Tenente Cândido, pela participação. Tenente Cândido é católico também, tá sempre aí nas missas, né? Eu quero agradecer também a audiência da Vanessa Guiar, da Cris Oliveira Simões. Cris, obrigada pela audiência. Luiz Henrique Carvalho, Noemi Medeiros, obrigada, lindona, pela audiência. Hoje tem sessão da Câmara de Vereadores. Um abraço pra toda a equipe aí da vereadora Sirlene do Santos Pereira. A Noemi aí faz parte da equipe, né, querida? Obrigada pelo carinho, viu? A Dina Souza também na audiência. A vereadora Sayuri Baez, também na audiência. Obrigada, viu, vereadora, pela audiência, pelo carinho. A Dina Souza também na sintonia. Ela diz, Ana, para baixo do corpo de bombeiros, no asfalto lá, tem um buraco que o motoqueiro quase caiu ontem à noite. Fica na Filinto Biller mesmo, ou Dina? Manda pra gente certinho aqui a localização, pra gente falar aqui no ar, tá bom? A Laudenir Alves, também na audiência. O Mário Medeiros também, ele diz, bom dia. A rua Augusto Correia da Costa, no bairro Vila Nova, está precisando de recapiamento e manutenção. Nas outras também. Um ótimo dia pra todos. Obrigada, viu, Mário, pela audiência. O Márcio Rolenberg também na sintonia. A Lívia Carolina, a Margarete Lopes, ela diz, bom dia, parabéns ao bota de cobra pelo puxão de orelha nos vereadores sobre o DENIT. A Vera também na sintonia, o Enilson Muniz, o Heraldo de Oliveira na audiência, o Anísio Antônio Gomes, a Maria Regina dos Santos, o Domingo Andrade, e a todos vocês que estão participando, daqui a pouquinho eu continuo interagindo, mandando mais recadinhos, e fique à vontade pra interagir com a gente, pra mandar o seu bom dia, pra comentar os assuntos que estamos abordando. Você tem aí o Facebook do JP News, o Facebook da Cultura e da TVC, e tem o nosso WhatsApp, que é o 999840163713. Vamos agora ao vivo pra capital? Vamos com a participação agora do Matheus Adriano, que tem informações importantes pra gente a respeito da DENG, um assunto que a gente tem falado também diariamente por conta da situação que Mato Grosso do Sul vive, uma epidemia o Estado tem enfrentado, aqui em Três Lagoas não é diferente a situação, e o governo do Estado, Matheus, pretende trabalhar isso nas escolas também, o combate à DENG. Bom dia pra você. É isso aí, bom dia, bom dia a toda a nossa audiência. Com esse aumento dos casos de DENG aqui no Estado, as escolas da rede municipal e estadual dos 79 municípios aqui de Mato Grosso do Sul vão desenvolver ações de conscientização e combate às árvores viroses, como a DENG, a Zika e a Chikungunya. A estratégia é conscientizar os alunos para fortalecer as ações de combate e mitigar as doenças no Estado. Segundo o assessor militar da Secretaria Estadual de Saúde, o Coronel Marcelo Freire, é importante que toda a população apoie a campanha nesse momento de alta nos casos. A ideia é levar essa campanha também para as escolas particulares no decorrer dela. Foram chamados para a ação profissionais de todas as áreas da educação, desde os profissionais que cuidam do ensino médio, fundamental, ensino técnico, entre outros. Como disse o Adalberto Nascimento, que é coordenador da gestão escolar, é o momento que todos devemos participar para combater o mosquito Aedes aegypti, Néana. Nesse momento difícil é importante que a gente se una, desde as crianças, adultos, até os mais idosos. Com certeza, Matheus, muito obrigada pela tua participação, um ótimo dia de trabalho para toda a equipe da CBN em Campo Grande, emissora integrante do grupo RCN de Comunicação. É fundamental, gente, nesse momento, realmente, todos precisam trabalhar no combate à dengue. Infelizmente, Mato Grosso do Sul enfrentando uma situação bastante crítica em relação à doença que em Três Lagoas nem se fala, então, nós vivemos uma epidemia de dengue, mais de 1.100 casos confirmados, e é por isso que a gente sempre fala aqui para a população fazer a sua parte, a gente tem visto o poder público, os agentes de saúde indo às casas, mutirão de limpeza, o Exército tem colaborado com esse trabalho, mas é importante que cada morador mantenha o seu quintal limpo. sete e dezesseis agora, sete horas e dezesseis minutos, a gente fala agora sobre obras, viu, gente, porque as obras de drenagem e de águas pluviais e pavimentação asfáltica do bairro Quinta da Lagoa avançam, viu, mais uma etapa e está melhorando, inclusive, já, lá a região do bairro Quinta da Lagoa, os moradores sofriam muito com essa rua de terra, as ruas de terra, muita lama, e nessa primeira etapa foram executadas, gente, as obras de drenagem, bocas de lobo, poços, inclusive, já foram feitas ali meio fio, passeio de acessibilidade, sinalização também já foram feitas e a pavimentação já aconteceu em trechos da rua Avenida Rosário Congro, da Bruno Garcia, da rua Paranaíba, da rua Munir Tomé, da rua Orestes Prata Tibere, da rua Evaristo de Almeida, da rua dos Maçons, Railda de Oliveira Gomes, somando mais de 36 mil metros quadrados de pavimentação asfáltica. Agora, na segunda etapa da obra, os mesmos serviços da primeira, exceto a drenagem, serão executados em novo trecho da Avenida Rosário Congro e das ruas Paranaíba e Bruno Garcia, e amplia para as ruas Alaor Pimenta, rua Manuel Custório de Queiroz e a Argentina, e também para as travessas 1, 2, 3 e 4, somando um total de quase 19 mil metros quadrados de novos asfaltos. No total, a obra, que hoje se encontra com 85% concluída, vai contabilizar mais de 55 mil metros quadrados de pavimentação e 6 mil metros de drenagem, além de outras benfeitorias viárias que somam o investimento de recursos próprios no município no valor de mais de 15 milhões de reais. Então, as obras aí na região do bairro Quinta da Lagoa já quase concluídas, 85% dos serviços executados, isso é importante, era uma região que não tinha infraestrutura, não tinha asfalto, não tinha drenagem e agora está contando com esses serviços. Tomara que a cidade, como todo um dia, possa estar totalmente pavimentada e sem problemas de alagamentos, seria um sonho. 7, 18, e por falar em problemas, nós vamos ao vivo novamente com o Albert Silva, porque ontem nós recebemos aqui a reclamação de um ouvinte, o Toninho, lá do Parque São Carlos, reclamou da situação ali da Avenida Clodoaldo Garcia, segundo ele, tinha muita terra acumulada ali em frente à antiga Associação Nipo Brasileira, o Albert está por lá e conta para a gente como que está a situação por aí. Tem terra acumulada aí mesmo, Albert? Tinha não, né, Ana? Continua, né, muita terra acumulada aqui na Avenida Clodoaldo Garcia, onde nós estamos ao vivo aqui em frente à Associação Nipo Brasileira aqui em Três Lagoas e nós vamos mostrar para você que está acompanhando aqui o nosso telejornal aqui nessa manhã, né, a terra. E por que a preocupação com essa terra, Ana? Porque é o seguinte, ó, aqui divide motoristas, ciclistas, né, e o pessoal aí que anda de moto e olha só, a terra é muita terra devido à chuva, né, que choveu aí nos últimos dias, então acumulou muita, muita terra aqui devido à enxurrada quando chove aqui na Clodoaldo Garcia. Então, aqui, aqui essa situação aqui na Clodoaldo Garcia é um pouco complicada quando chove. E aí o que que acontece? Toda aquela enxurrada acumula essa terra. E dá para a gente já ver aqui, ó, que tem ali, né, um, 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 rastros ali de bicicleta, de pneu, de moto ali, porque o pessoal acaba indo aí para esse lado aqui que tem terra e acaba caindo, acaba se machucando, né, e é perigoso porque quando fecha aí o semáforo, os ciclistas, os motociclistas, né, eles não vão ficar do lado dos carros, vão mais para o canto, ali pertinho ali, naquela placa que a gente está vendo ali o quebra-mola. E aí é o momento em que o ciclista, que o motociclistas acaba passando por ali, acaba se desequilibrando e caindo, podendo causar aí um acidente bem grave. Então, a gente pede, né, o pessoal aqui dessa região pede para a prefeitura vir aqui, fazer a limpeza, tirar toda essa terra aqui para que não aconteça aí um acidente grave, né, e acaba aí lesionando aí alguma pessoa. Então, as pessoas acabam dividindo espaço aí as motos com os carros que poderiam estar transitando ali, bem ali no cantinho e aí acaba, né, a gente prevendo que vai acontecer alguma coisa aqui devido a toda essa areia, esse areião aí, porque quem anda de bicicleta, quem anda de moto, eu ando de moto, eu ando de bicicleta, a Ana também, bambeia. Quando você se depara com uma situação dessa como terra, né, bambeia e é perigoso cair e causar aí um acidente, né, Ana Cristina? Certeza, Albert, exatamente, isso é um perigo, né, exato, para quem anda de bicicleta e carro, porque eles vão desviar desta areia, vão para o meio da avenida, vão disputar espaço com os carros, aí o acidente pode realmente acontecer e a Avenida Clodoaldo Garcia tem um movimento muito intenso e depois que foi colocado inclusive esse canteiro central aí, ficou bastante estreita, né, a avenida. Então as pessoas precisam ter muito cuidado e a gente chama atenção aqui da Prefeitura, da empresa responsável pela varrição, para que dê uma olhadinha aí na Avenida Clodoaldo Garcia em frente ao Nipo, eu não sei se isso é de responsabilidade da empresa que faz a varrição quando tem esse acúmulo de terra ou se a própria Prefeitura, enfim, o fato é que precisa ser retirada esta areia de frente à Avenida, de frente à antiga Associação Nipo Brasileira na Avenida Clodoaldo Garcia. E me parece que é só esse trecho da Avenida que está assim, Albert, ou tem outro trecho que também tem esse acúmulo de terra de areia? Não, Ana, a gente foi até um pouquinho ali pertinho ali de outro supermercado, né? O problema é só aqui mesmo, é só aqui em frente aqui à Associação Nipo Brasileira que tem esse acúmulo aqui de muita terra, né? A gente prevendo aqui para que não aconteça nenhum acidente aqui e que seja resolvido esse problema aqui que é muito fácil, né? Só o pessoal aqui acabar tirando todo esse acúmulo aqui de terra, né? E vai amenizar muito a situação dos ciclistas e dos motociclistas. Então, é aqui, ó, na Clodoaldo Garcia aqui pertinho, né? Do semáforo aqui, pertinho da Associação em frente, especificamente da Associação Nipo Brasileira, situação complicada. A gente chegou aqui, Ana, por volta das seis e quinze da manhã, né? O movimento, que é o horário de rush, né? E a gente fica até tenso porque são muitos ciclistas, muitos motociclistas. Ali à frente tem uma escola, né? Tem creches aqui perto, então, muita mãe, muito pai, levando aí de bicicleta, de moto, então acaba dividindo com carros. Aqui também é fluxo de muitos caminhões devido aqui aos supermercados que tem, então, o trânsito. Quem conhece Trasagôs, quem transita aqui pela Clodoaldo Garcia, sabe que aqui é uma avenida perigosa, é uma avenida de muito movimento, não só de veículos leves, mas de veículos grandes, também veículos pesados, então, é complicado e aí a gente preza pela segurança de motociclistas e ciclistas que usam essa faixa aqui para que não aconteça nada de pior, né, Ana Cristina? Com certeza, Albert. Obrigada, viu, pela tua participação. Fica, então, o alerta, né, o recadinho para a Prefeitura, para o pessoal da empresa de varrição para limpar aí esse trecho da Avenida Clodoaldo Garcia, até porque faz dias, né, que as chuvas pararam, né? Já era para estar limpo esse trecho aí, hein, gente? 7h24 agora, 7h24min, por falar, inclusive, em trecho com o problema, a Vivian Tabona, ela diz, na rua do Senai e na rua que vai para o Jupiá, tem muita areia e sem acostamento para os pedestres e ciclistas. Olha só, atenção aí, o pessoal da Secretaria de Infraestrutura, na rua de acesso ao Senai, ao Microcongro Bastos, né, e na rua que vai também para o Jupiá, segundo a Vivian, tem muita areia no acostamento, dificultando para os pedestres e ciclistas. Realmente, essa região aí, próxima ao Senai, também, é complicado, né, vive muito acúmulo de areia. Quero agradecer ao Rogério Galvez, também, ele diz, olha, eu não perco o seu programa, Ana, eu estou aqui no Rio de Janeiro, eu sou seu fã. Obrigada, Rogério, pela audiência, no Rio de Janeiro, acompanhando o RCN Notícias, obrigada pelo carinho, viu? Oi, Totó. As fotos da Margarete. Ah, por falar em fotos, verdade, Totó. A Margarete Lopes também mandou para a gente aí umas fotos, falando justamente desses problemas aí, ela mandou essa foto, segundo ela, esse é um buraco que solta água dos caminhões que levam da empresa Robemix, ela diz que solta resíduos de cimento na via pública e espera que com este recado a empresa possa fechar este buraco, né? Segundo a Margarete, essa empresa aí acaba deixando resíduos nas vias públicas e aí, nesse caso aí, é de um caminhão que solta água e que leva, na verdade, é um buraco que solta água dos caminhões que leva na empresa Robemix e que acaba soltando resíduos de cimento na via pública. Tomara que o pessoal resolva aí. Obrigada, viu, Margarete? 7,25, gente, 7 horas e 25 minutos, vamos no intervalinho, na volta a gente volta para falar... Oi, Totó, pode ir? Não, não, não. Desculpa. Não, Gílio. Na volta a gente volta e já com o cardiologista, o médico cardiologista que vai falar sobre um simpósio que vai acontecer aqui em Três Lagoas, um assunto bastante interessante, daqui a pouquinho a gente traz as informações. Apoio Hospital Auxiliadora, 103 anos de cuidado com a vida, AVT Energy, a distribuidora de equipamentos fotovoltaicos que mais cresce no Brasil, Vidrobox, Rua João Carrato, 1040, e estoque materiais para construção, na Capitão Olímpico, Mancini, 3.565. Tu vai continuar gastando sola de sapato por aí? A promoção Só Anda Pé Quem Quer do Grupo RCN de Comunicação em parceria com a Gambarato Bike Shop vão sortear seis bicicletas elétricas além de 10 mil reais em dinheiro vivo. Para participar é muito simples. Passe nas empresas participantes, preencha seu cupom virtual e pronto, já tá concorrendo. Toda sexta-feira tem sorteio de 500 reais e na última sexta-feira do mês o sorteio de uma bike elétrica. Atenção para as empresas parceiras. Ótica Santa Tereza, Instituto Pistori, Três Irmãs Salgados, Sete Farma, Depósito de Gás Avenida, Migas Marmitaria, Stop Car, Forte Frios, Panorama Materiais de Construção. É o Grupo RCN Construir é mais que vender os produtos da sua construção ou reforma. Construir é participar, é estar ao seu lado em todos os momentos. Na estoque, você encontra todos os materiais que precisa para a sua obra com as melhores ofertas. Estoque Materiais de Construção, Avenida Capitão Olinto Mancini, 3565, Fone 3522-0454. Venha construir com a gente! Há mais de cinco anos no mercado, a GFX é uma empresa consolidada, sendo especialista na fabricação sob medida de caixas d'água e reservatórios metálicos, desde o projeto até a instalação. Com profissionais altamente capacitados e rigorosos padrões, a GFX Reservatórios preza sempre pela qualidade e durabilidade, trabalhando com os melhores fornecedores em insumos e matérias-primas. GFX Reservatórios. Do projeto à instalação, compromisso com a qualidade. Mato Grosso do Sul cresceu e segue em pleno desenvolvimento, mas todo avanço impõe novos desafios. Maior qualificação para aumentar a renda do sul-mato-grossenses. Investimentos constantes na base, que é a educação. Reforço na segurança. Avanços na regionalização da saúde. Defesa dos direitos dos cidadãos e inclusão social. É uma nova e importante etapa e os deputados e deputadas estaduais estão preparados para debater ideias e trazer as... RICM Notícias. Sete horas e vinte e nove minutos agora. Sete e vinte e nove. Doutor Júlio Calil já está aqui no nosso estudo. Só que antes da gente ir com o doutor Júlio Calil, vamos ao vivo agora com o Albert Silva, porque o Albert tem as vagas de emprego para a gente hoje, terça-feira, dia da gente saber das oportunidades de emprego na casa do trabalhador. Albert, quais são as vagas para hoje? Oi, Ana. Hoje são trinta e oito oportunidades para você que está fora do mercado de trabalho como ajudante de açougueiro. São duas vagas, tem ajudante de obras, atendente de balcão, tem oportunidade para atendente de padaria. São quatro vagas. Olha, auxiliar administrativo, auxiliar de almoxarifado, auxiliar de confeiteiro, auxiliar operacional de logística, carpinteiro, fiscal de loja, lavador de veículos e mecânico de motor a diesel. Você se interessou por algumas dessas vagas aí? Então faz o seguinte, dá um pulinho na casa do trabalhador que fica na rua Dr. Munir Tomé, número 86. Lá é aberto, todos os dias de segunda a sexta-feira, das sete até as cinco horas da tarde. Portanto, dá um pulinho lá e tira todas as suas dúvidas. Ou você pode baixar o aplicativo MS Contrata Mais. Esse aplicativo você vai ver aí as vagas disponíveis não só para Três Lagos, mas também para todo o estado do Mato Grosso do Sul, mais comodidade, você pode agendar, vai ser atendido aí com hora marcada e vai ficar sabendo também das vagas. Então, só baixar no seu telefone aí, o aplicativo MS Contrata Mais e você vai ficar sabendo das vagas de emprego que estão disponíveis não só em Três Lagos, mas também em todo o estado do Mato Grosso do Sul. Ana Cristina? Certo, Albert, muito obrigada pela tua participação. 7h31 agora, 7h31. Agora nós estamos recebendo aqui nos nossos estúdios o médico cardiologista, Dr. Júlio Calil, é o nosso entrevistado do dia para a gente falar de um assunto muito importante, interessante, que é o primeiro simpósio de cardiologia de Três Lagos que vai acontecer no próximo mês aqui na nossa cidade. Dr. Júlio Calil, eu quero agradecer pela tua presença, seja muito bem-vindo ao RCN Notícias, bom dia. Bom dia, querida, bom dia a todos da RCN, e é um prazer estar aqui mais uma vez divulgando o nosso trabalho que realmente tem sido muito promessor e as expectativas desse novo simpósio que nós conseguimos formatar e tirar do desenho e fazer se tornar realidade desde o ano passado, nós conseguimos agora tirar do papel e realmente a luta com o apoio do hospital, Nossa Senhora Auxiliadora que muito nos tem ajudado e colaborado e junto em parceria com o grupo da Clínica DOCOR, que é Doenças do Coração em Cardiologia. Tá? Então, eu quero agradecer a todos aí e nós estamos aí iniciando o nosso simpósio no dia 19 e 20 agora, próximo maio, no dia 19 à tarde e no dia 20, numa sexta-feira à tarde, vai se estender até a noite e no dia 20 de manhã e aí se estende até no horário do almoço ou até um pouquinho mais, né? Esse é o primeiro simpósio de cardiologia ou pelo menos de imagem cardiovascular de toda a região do Bolsão e de toda a região aí do Estado de São Paulo próximo, né? Nós éramos carentes parentes de eventos em que a gente pode realmente mesclar conhecimento, dividir experiência e antes de tudo aprender um pouco mais, né? A gente, os nossos focos de formação e de informação quando não chega pela literatura é através dos congressos, né? Então, os congressos hoje, eles se resumem em grandes centros como São Paulo, Rio de Janeiro, Porto Alegre, Minas Gerais, na capital, Belo Horizonte, são grandes centros ou às vezes no norte ou nordeste e o pessoal geralmente acopla esses locais como um pouquinho de lazer, etc. Mas trazer um simpósio dessa magnitude primeiramente não é fácil e segundo que precisa de muitos colaboradores e da acreditação da sociedade médica regional, né? Então, é isso que a gente está se propondo a fazer agora e se Deus quiser vai dar tudo certo no dia 19 e 20 de maio. Certo. Doutor, o que que levou vocês organizarem um evento como este? Veja bem, é... a intenção básica dos eventos é a formação continuada da medicina. Hoje nós temos três lagoas e nós sabemos disso e nós queremos isso é intensificar três lagoas como um polo realmente regional na cardiologia de baixa de média e de alta complexidade chegando até na cirurgia cardíaca que hoje já é uma realidade dentro da cidade. Para que a gente passe de uma consulta para chegar na complementação da alta complexidade nós temos que percorrer todo um diagnóstico e esse diagnóstico hoje ele não se baseia só numa consulta ou num eletrocardiograma. A cardiologia hoje ela é embasada muito na metodologia de imagiação imagiação que inclui ecocardiografia o raio-x de tórax é um exame de imagem mas de uma maneira mais acurada e promissora e acompanhando a evolução natural nós temos a ecocardiografia hoje a geração de ecocardiografia de 2D já foi para 3D nós trabalhamos hoje aqui em 3 de agosto com ecocardiograma tridimensional ecotresofágico tridimensional com uma acurácia muito maior temos também na evolução a tomografia e hoje nós temos dentro do hospital vaciliador a primeira tomografia de coronária que chama-se angiotomografia inclusive com score de cálcio primeiro angiotomógrafo de todo bolsão de toda a região complementando temos a ressonância magnética focada e voltada para a cardiologia para diagnóstico de cardiopatias graves cardiopatias estruturais fenocópias de cardiomiopatia hipertróficas e etc e também para diagnóstico de doença coronariana então nós temos hoje ressonância nós temos hoje tomografia nós temos hoje ecocardiografia das mais variadas metodologias e submetodologias e nós temos para complementar na cidade temos também a cintilografia miocárdica e temos o final que é a hemodinâmica que é praticamente o padrão ouro para diagnóstico de doença coronária não de cardiopatia estrutural doença de músculo doença de válvula hoje a gente usa muito a ressonância magnética tomografia ecocardiografia quando você junta todos esses métodos nós temos que aprender entender que um paciente que chega para consultar hoje você não tem um programa de pedir toda essa cesta básica eu vou pedir eu vou pedir uma tomografia por que eu vou pedir um eco que é geograma por que mas o que eu quero do eco mas o que eu quero da tomo o que eu quero da ressonância magnética mas será que precisa ir para cá o que eu quero então isso que a gente quer trazer tudo isso unificando dentro do simpósio para que a gente possa expor para os colegas toda essa informação de uma maneira mais acurada juntando todos esses profissionais e para que todos entendam que todos os métodos eles não são competitivos e sim complementares e com isso a gente passa a ter um atendimento melhor um tratamento melhor para os nossos pacientes formatizamos um direcionamento maior de pacientes em vez de ir para São José do Rio Preto ou em vez de ir para Campo Grande ou em vez de ir para São Paulo eles sabendo que o mesmo equipamento o mesmo profissional com a mesma competência está sendo existe aqui isso facilita muito porque aumenta a complexidade dos hospitais melhora a qualidade das internações melhora a maneira de você tratar o seu paciente de uma maneira extremamente rápida o paciente chega com dor no hospital é não é tal 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 angiotomo acabou vai para o cátio às vezes não precisa angiotomografia resolve porque eu já estou vendo uma tomografia não invasiva sem cortar o paciente através de um exame que demora 15 minutos isso é fundamental né doutor eu tenho nós temos hoje dentro do hospital ecocardiografistas de plantão se você chega com um diagnóstico uma provável diagnóstico de uma dissecção de aorta o ecocardiografista vai lá coloca um tubo e já olha a aorta se esse paciente está não tem nem precisa remover para uma sala de tomografia então tudo tudo isso ajuda a gente trabalhar dentro dos hospitais dentro das clínicas que estão em parceria com todas essas metodologias então e é isso que a gente quer que no final do simpósio os nossos colegas da região não só cardiologistas mas clínicos como estagiários sextonistas residentes venham a entender um pouco mais por que que se pede uma coisa por que que se pede uma outra coisa por que que é feito assim o assado etc eu tenho certeza que apesar da gente também ter o conhecimento nós vamos estar com vários profissionais vamos aprender também não é verdade por exemplo você faz um eletro você suspeita de uma cardiopatia estrutural do tipo de amiloidose cardíaca você faz o eco você coloca um estranho quantos pacientes quantos na região conhecem muito poucos bom mas aí deu deu suspeita diagnóstico melhor coloca ressonância ressonância define o diagnóstico então é isso que a gente quer é que os colegas que os profissionais de saúde os profissionais de pronto atendimento do hospital os profissionais que mexem com doente graves os pacientes os colegas que estão na unidade de terapia intensiva os sextos anistas os quinto anistas venham aprender a manusear essa multimodalidade de métodos que está hoje disponível dentro da cidade com profissionais habilitados reconhecidos a todo dispor do SUS dos convênios dos particulares etc então na verdade ele é aberto para todos não apenas para os profissionais médicos não só para os cardiologistas a ecocardiografia sim os outros métodos a gente tem para os convênios estão liberados para o SUS a gente tem procurado mas não ainda não está totalmente definido você está entendendo porque envolve uma complexidade maior mas a gente acredita que isso é tempo dependente primeiro você traz a metodologia segundo você aprende a usá-la você usa e tem a curva de aprendizado apresenta para a sociedade apresenta para os médicos a partir do momento que os profissionais eles estão mais acostumados com essa metodologia eles passam a pedir passando a pedir quem se quem se quem usufrui disso quem é o grande beneficiado de tudo quem é o grande beneficiado de toda essa estrutura que se cria hoje em Três Lagoas que para mim é uma condição muito enobrecedora que quando eu cheguei aqui a gente trabalhava com ecocardiografia modo M depois veio a metodologia bidimensional depois veio o color depois veio todas as novas metodologias como strain strain rate eco 3D etc depois veio a ressonância depois veio a tomografia anjo-tomo a sine anjo melhorou bastante etc etc então hoje para nós é um orgulho muito grande muito grande primeiro trabalhar com um grupo de profissionais habilitados que muitas vezes até a gente tem discussão de casa e cada um tem uma maneira muitas vezes de ser e de agir ou de se compor perante ao método mas hoje as diretrizes elas nos dão regras de conduta as diretrizes fluxograma montados dentro do hospital auxiliadora dentro de todos os hospitais da cidade porque todos os hospitais hoje independente de um ou de outro nós não estamos aqui para focar numa instituição ou numa outra todos estão lutando para que possa ser melhorado o atendimento tanto o hospital Cacemes tanto o hospital regional quanto o hospital auxiliadora e o hospital auxiliadora no momento é a nossa casa nós trabalhamos mais no hospital auxiliador e mais no hospital regional e o foco hoje do simpósio é trazer para a sociedade três-lagoense é para trazer para todos os médicos do Bolsão toda essa metodologia com profissionais como o doutor Adelino que é um médico de ponta da ecocardiografia que hoje é responsável pelo ecocardiograma dentro do IMC em São José do Rio Preto como o doutor Cantarelli que foi ex-presidente da sociedade brasileira de hemodinâmica trabalhador braçal e um grande profissional da hemodinâmica hoje na cidade de São Paulo doutor Tiago Magalhães que hoje faz tomografia e ressonância magnética dentro do hospital sírio-libanês de São Paulo então na verdade nós estamos aqui com um mega eu digo assim um mega evento para Três Lagoas porque para Três Lagoas e região para que realmente com esses profissionais a gente possa se interagir quando você vai num congresso você trabalha com mais ou menos uma plateia de 800 600 profissionais e você chegar numa mesa com um profissional que nem o doutor Tiago o doutor Marcelo Cantarelli ou muitas vezes até com Adelino é muito difícil você chegar porque todo mundo quer o que tirar suas dúvidas etc aqui nós vamos estar aí com 80 100 150 ouvintes eu acredito que a plateia vai estar uma plateia menor muito interativa e nós vamos estar aqui em Três Lagoas nesses dois dias para tirar dúvidas para conversar nós vamos levar um ecocardiograma 3D da clínica do Cor no simpósio para fazer application local nós vamos trazer um colega ou um profissional que faça a ressonância magnética para estar lá um técnico para explicar a marca do aparelho como é nós temos um aparelho no hospital se alguém quiser conhecer o aparelho dentro do hospital auxiliadora nós vamos levar até lá então eu acho que isso tudo vai ser uma coisa uma situação muito gostosa eu vou parar de falar senão eu começo a me empolgar e aí você não faz nenhuma pergunta imagina qual é a próxima pergunta sempre é muito bom ouvir o senhor porque eu sempre falo o doutor Júlio Cali tem um conhecimento muito vasto nessa área de cardiologia tanto que há tantos anos já atuando em Três Lagoas 30 anos isso é muito importante só reforçar né doutor quando o senhor coloca que é aberto para outros profissionais como clínico geral claro que eles não são especialistas em cardiologia mas é importante ter aquele conhecimento vasto porque é muito comum hoje a gente ver pacientes reclamando ah eu fui determinado médico se tivesse me encaminhado para um determinado especialista se tivesse solicitado determinado procedimento poderia ter evitado então é importante também ter um pouco desse conhecimento para saber como direcionar esse paciente né nós fizemos a divisão do simpósio em dois dias e o primeiro dia no sábado é um dia em que nós vamos trazer a imaginação cardiovascular para doenças não coronarianas qual a doença mais prevalente do coração é doença coronariana principalmente na faixa etária acima de 40 anos de idade mas nós vamos dividir o simpósio em duas partes no sábado doenças não coronarianas que é valvopatias insuficiências valvares estenoses valvares e doenças musculares o coração crescido cardiopatias graves etc e como que a gente usa todos esses métodos para diagnóstico a cardiografia é muito importante hoje a ressonância também e a tomografia também mas um pouquinho menos e no sábado vai ser só sobre a doença mais prevalente que mais mata no mundo que é a doença coronária angina infarto agudo miocárdio como que a gente monta-se fluxogramas não de terapia mas de diagnóstico com exatidão então é claro que o médico clínico hoje ele trabalha no consultório ou ele trabalha num posto ou ele trabalha no hospital e qual doente que ele lida para ele saber pelo menos se aquela falta diária do coração ele tem que saber um pouco de cardiologia senão essa falta diária porque o senhor está com anemia essa falta diária porque o senhor tem um problema pulmonar grave nós cardiologistas só de auscultar o coração nós sabemos mas ele não tem essa curva de aprendizado então ele vai ou encaminhar para um cardiologista ou ele vai pedir pelo menos um método um método o raio-x de tórax é um excelente método mas é um método que deixa muita dúvida um coração ele pode estar aumentado porque ele tem água por fora e você vai esse coração está aumentando mas é um derrame pericártico importante você pede um eco você dá o diagnóstico na hora então na verdade é justamente isso que a gente quer é trazer à tona todos os profissionais médicos ou os estagiários do quinto e sexto anista para que todos juntos e que não haja diferença bom, esse é o doutor fulano PHD, não sei o que não, aqui vamos estar todos no mesmo nível para que a gente possa discutir saber as dúvidas de cada um e descer um pouquinho do estrelismo interiorano para que a gente possa realmente nos equiparar a todos os amigos que a gente vê na rua e que muitas vezes até tem um pouquinho assim de timidez de perguntar alguma coisa discutir alguma coisa então ali é esse daí que é o sentido do primeiro simpósio de cardiologia de Três Lagoas junto com o hospital auxiliadora e eu tenho que agradecer muito a administração do hospital que sempre nos acolheu e quando a gente levou isso lá para o Marcos Marcos Calderon junto com a Dani junto com o nosso amigo que está aqui o pessoal foi na hora extremamente acolhedor não, vamos fazer vamos desenhar tá, então nós desenhamos eu, a doutora Mariana Spot que a médica responsável hoje pelo diagnóstico das ressonâncias e das tomografias que está lá em São José do Rio Preto desenhamos e estamos extremamente empenhados num grupo que deve reunir hoje trabalhando nesse simpósio de pelo menos aí umas 12, 10 a 15 pessoas mais ou menos é o que a gente acha que maravilha doutora a gente fica muito satisfeito em saber, né da realização de um evento como este da importância desse evento para a cidade para esses profissionais é o que o senhor falou quem vai ganhar com isso tudo são os pacientes porque em Três Lagoas vamos ter médicos preparados especialistas capacitados para isso a gente sabe da importância da atualização principalmente na medicina sempre muda sempre evolui e os médicos precisam estar atentos a isso até para que os pacientes é o que o senhor colocou muito bem evitem de estar indo para Rio Preto para Campo Grande sei muito bem o que é isso nós sabemos muito bem o que é isso quem tem alguém na família com problema de coração enfim, problemas cardíacos então é muito importante mesmo um evento como este né doutor sem dúvida olha uma outra área que muito tem crescido na cardiologia é a cardio-oncologia cardio-oncologia hoje é uma sub subespecialidade da cardiologia quantos pacientes aqui em Três Lagoas não estão fazendo quimioterapia principalmente em tratamento de câncer de mama em que se usa antraciclina tracizumab que são drogas que são extremamente cardiotóxicas e que nós com o diagnóstico por imagem nós mudamos a história natural dessas doenças dessas complicações o paciente faz a quimio ele acompanha com ecocardiograma esses pacientes se forem detectados precocemente qualquer grau de falência do músculo ou intoxicação miocárdica ou cardiotoxicidade nós entramos com beta-bloqueadores medicamentos específicos que podem não ter que parar a quimioterapia que é relevante para que essa paciente tenha uma chance de cura e qualidade de vida cura bom se você para uma quimio no meio da quimio porque esse paciente está com uma cardiotoxicidade você tirou dela a chance de viver então é aí a importância aí entra uma ressonância magnética etc toda essa metodologia para somar junto para tratar o doente para tratar o paciente rico paciente pobre que todos tem direito a vida com qualidade e antes de tudo antes de tudo com seriedade honestidade e competitividade competência não é competitividade e competência esse é o nome correto e competência porque muitas vezes não adianta nada você ter uma metodologia e você não ter competência para definir o que ela pode te trazer mesma coisa você está pilotando um belo de um boy que você não sabe você só sabe pegar um teco-teco está entendendo então isso é muito importante na cardio-oncologia nas doenças valvares nas doenças musculares nas doenças coronarianas nas doenças arrítmicas o paciente chega com palpitação você faz um exame o coração dele é de tamanho normal o eletro dele não tem nenhum dado de gravidade apenas a arritmia a morbidade o risco é muito baixo você faz esse mesmo paciente do lado com as mesmas queixas e você faz uma cardiografia ele tem uma cardiopatia estrutural ou o coração está crescido ele tem já muda totalmente esse paciente já passa a ser de risco tem que ser tratado tem que ser conduzido isso etc é muito importante olha a gente poderia ficar aqui mais uma hora batendo papo com o doutor porque esse tem conhecimento e é muito bom ouvir o senhor falar porque a gente vê quanto de conhecimento que o senhor tem isso é interessante saber que em Três Lagoas nós temos profissionais especialistas assim eu quero agradecer pelo doutor pela tua presença reforçar o convite para os profissionais médicos da região para quem tem interesse é só entrar em contato com vocês lá no hospital doutor nós vamos soltar todo esse material os convites nós vamos ter a pré-inscrição já tem alguns colegas até me ligando tem colegas até de Arassatuba me ligando que já gostariam de prestigiar o nosso congresso então na verdade nós vamos divulgar isso com o departamento de marketing e nós vamos soltar os médicos vão ver os folders vai ser divulgado isso na mídia vai ser feito as inscrições as inscrições terão terão um custo vai soltar no site não tem custo nada nada só vai ter esse caso do hotel mas não tem custo tá bom então essa é uma outra coisa você vê que a gente às vezes a gente desconhece de todos os detalhes a gente conseguiu então que não tivesse nem custo mas os convites vão estar disponíveis e alguns vão ser feitos e os outros vão estar no site isso daí o pessoal do marketing é que vai eu não sei bem como é que vai ser feito tudo isso daí você gostaria de falar Adriana? pode falar aqui Adriana Olá a todos tudo bem o evento ele vai ser divulgado pelo site do hospital a gente está montando já um escopo então assim todo mundo que tiver a vontade o desejo de participar vai ter uma pré-inscrição e essa pré-inscrição a pessoa vai fazer vai receber um voucher uma confirmação e nossa equipe vai entrar em contato confirmando a presença dessas pessoas então a gente fala que é um convite limitado porque assim como o doutor falou tem 100 pessoas que a gente vai aguardar no dia nos dois dias então a gente vai ter essa pré-inscrição que a gente já está formatando no site do hospital o próprio site do hospital a gente vai disponibilizar um link e lá ele vai fazer todos os seus monitoramentos vai conhecer um pouco do evento quem são os palestrantes e ali vai fazer a sua inscrição com o nome especialidade endereço o telefone para a gente estar confirmando então é isso então a inscrição é gratuita então são os dois dias que a gente vai estar entrando em contato para confirmar maravilha obrigada ao Adriano Adriana é da comunicação do hospital auxiliadora complementando informações desse evento muito importante que vai acontecer aqui na nossa cidade até lá a gente vai falar um pouco mais sobre esse evento e na próxima ocasião meu doutor vou chamar o senhor aqui para a gente falar exclusivamente sobre a cardiologia muito obrigado eu quero agradecer a todos um bom dia e não esqueçam não percam essa oportunidade nós vamos ter também no final de cada dia uma mesa redonda colocando vários profissionais juntos e discutindo de uma maneira interativa com toda a plateia quero agradecer mais uma vez a RCN ao meu amigo aqui do marketing que tem me ajudado bastante o Adriano o Adriano e sem dúvida alguma agradecer ao hospital e toda a equipe do hospital auxiliadora a todos os nossos colegas que estão lutando aí para que a gente possa fazer esse evento um abraço a todos e a gente está aguardando vocês lá um bom dia bom dia nós agradecemos pela presença viu doutor hoje nós conversamos com o doutor Júlio Calil médico cardiologista aqui de Três Lagoas falando então desse primeiro simpósio que vai acontecer aqui na nossa cidade 7h56 vamos no intervalinho e a gente já volta RCN Notícias Apoio Hospital Auxiliadora 103 anos de cuidado com a vida AVT Energy a distribuidora de equipamentos fotovoltaicos que mais cresce no Brasil Vidro Box Rua João Carrato 1040 e estoque materiais para construção na Capitão Olímpico Mancini 3565 RCN Notícias Tu vai continuar gastando sola de sapato por aí? Só anda a pé quem quer Yeah, yeah, yeah A promoção Só anda a pé quem quer do grupo RCN de comunicação em parceria com a Gambarato Bike Shop vão sortear 6 bicicletas elétricas além de 10 mil reais em dinheiro vivo Para participar é muito simples Passe nas empresas participantes preencha seu cupom virtual e pronto já está concorrendo Toda sexta-feira tem sorteio de 500 reais e na última sexta-feira do mês o sorteio de uma bike elétrica Atenção para as empresas parceiras Ótica especializada Postos BR, Nikkei e Paraty Campos Imobiliária Empório do Salgado GM Beef Trilhas da Amazônia Bar e Ferros Pizzaria da Mama Multisoldas É o grupo RCN Yeah 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 Vidrobox Há 23 anos realizando sonhos com as melhores soluções Levando qualidade beleza e estilo para a sua construção Atendimento personalizado Produtos inteligentes e exclusivos para o seu melhor conforto e segurança Guarda-corpo em inox ou vidro Esquadrias de alumínio Muxarabe Pele de vidro Box para banheiro Espelhos e muito mais Rua João Carrato 1040 Fone 3521-4042 Vidrobox Para quem leva a qualidade a sério Construir é mais que vender os produtos da sua construção ou reforma Construir é participar É estar ao seu lado em todos os momentos Na estoque você encontra todos os materiais que precisa para a sua obra com as melhores ofertas Estoque Materiais de Construção Avenida Capitão Olinto Mancini 3565 Fone 3522-0454 Venha construir com a gente Mato Grosso do Sul cresceu e segue em pleno desenvolvimento Mas todo avanço impõe novos desafios Maior qualificação para aumentar a renda dos sul-matogrossenses Investimentos constantes na base que é a educação Reforço na segurança Avanços na regionalização da saúde Defesa dos direitos dos cidadãos e inclusão social É uma nova e importante etapa E os deputados e deputadas estaduais estão preparados para debater ideias e trazer as mudanças Oito horas em ponto Gente Já não dá tempo de mais nada Só de agradecer pela tua audiência pela tua companhia A gente volta amanhã às 6h30 Tem mais uma edição do RCN Notícias Eu desejo pra você uma ótima terça-feira e até amanhã Apoio Hospital Auxiliadora 103 anos de cuidado com a vida AVT Energy A distribuidora de equipamentos fotovoltaicos que mais cresce no Brasil Vidro Box Rua João Carrato 1040 E estoque materiais para construção Na Capitão Olímpico Mancini 3565 RCN Notícias RICN Notícias RICN Notícias RICN Notícias RICN Notícias